Se eu sentir que dá para aumentar mais uma plaquinha, a gente toca para fechar os 800kg. Finalização, o bicho mais pega, né? Mais carga, mais intensidade, menos tempo de descanso, quanto menos tempo, melhor. Então, o couro come aqui, igual o couro quando está em off, só com menos energia. Aí, do nada, o Felipe falou, o Campinas. Campinas. E, mano, a gente... Eu nunca fui cara de correr desafio, então isso aí não seria diferente. Então, a gente vai para cima, vamos chegar na melhor condição. É um físico que eu nunca consegui conquistar. Conquistei hoje, estou com ele com a melhor versão, mais seco, maior. Os pontos mais fracos que eu tinha foram corrigidos e, mano, agora é só cair para dentro. Primeiro lag que não dói meu cheiro, mano. Olha esse cara bem. Acho que cabe quanto aí? Nos mil? Não cabe mil quilos aqui? Não cabe aqui, mano. Acho que cabe, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabe, mano. Aqui cabe o quê? Mais umas... 1, 2, 3, 4, 5, 5 aqui ainda, não cabe? Eu fecho aqui e coloco mais algumas lá. Mas eu estou ruim, você sabe? Mas não acredito que isso não chega a mim. 10, 10 dá? 400. Dá 800 quilos aí, fácil. Vamos jogar 800 quilos hoje aí. Foda-se. Uma semana antes de competir, viu? Achei que é brinquedo? Vamos ver agora. Vamos. 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 já tem 400 cara 400? 400 Rota só 400 Alfredito Isso é pra vocês fãs Se vocês podem lembrar de Alfredito vai lá no comentário Na foto dele Novo apelido é Alfredito Isso aí era nome de guerra dele Na época da luta, tá ligado né Aquela lutinha aquele Da sobrevivência Vai Tô com uma agoniazinha aí né Tá ligado né Tô com um pata Aumentou ali já, Bruno? Aumentou 24 placas de 20 E vamos fechar Com 40 placas Vamos sim Vai Então olha essa perna bem no meio Você vai fazer Vai Vamos pegar um arame dele e amarrar aí Um arame Vamos ver o podre dele De fora a fora Vai Agora Aquela pegada Vamos botar de vez Escutar Cara, isso aí é o joelho? Tô falando, pô. Você que era... Precisando, tem que fazer uma cambagem no joelho e botar uma graxa. Que brasilha! Tem que fazer uma cambagem, isso aí gravou uma borracharia. Vamos fazer uma cambagemzinha dele, meter um óleo. Um óleo de dois tempos, demora um pouquinho isso aí. É foda, né? É mais, é mais, é mais. Vamos! 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 Vamos lá. Vamo! Agora não, vamo! Fiz pra caralho, já! Moleque, treine bufa! Moleque porco, né? Feito aqui o Ek, hein? Tem que ter lado de trás! Esse aí é... Não é mau! Vem no pé de mundo! Compre já umas quatro câmeras aí de reserva, que essa tua aí vai apodrecer! Nossa, mãe! É um vegetal! A pressão dele é a gente recuperar! Aí que puxa o ar gostoso mesmo, hein? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É do final de preparação, né? A barriga fica ruim! É? É do final de preparação, né? Ele é só 12 meses assim por ano! É do final de preparação! Somente quando tu... Só! Vai ficar podre o ano inteiro, hein? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Oh meu Deus do céu! Então é... Tá ruim... Ele tá se preparando, rapaz! Ele tá até correndo o bufo aqui, tá bom? Deixa ele só parando ali, O bicho fez três refeições hoje, as três vezes que eu vejo... Três de alimento. O meu pé é desonado. Carniça de gato. Vem, bora, 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 bora. Deu sete sem entrar na mesa. Três, seis, sete, 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 quatorze. Quatorze vezes dois. Quatorze. Quatrocentos embaixo. Quatorze. Seiscentos e oitenta. Aí tem aqui, ó. Quatro vezes dez. Quaranta. Entendi. Aí quatro ponto dez, né. Vem, já dá, né. 70 quilos a mais 700 e pouquinho 750 quilos Eu vou sentir na primeira coisa Se eu sentir que dá pra aumentar mais uma plaquinha A gente toca pra fechar os 800 quilos No 3 1 2 Vou deixar Isso Vou botar mais um Vou botar mais um Vou botar mais um, não dá pra fazer mais É isso É isso 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 10 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 14 15 15 15 16 15 16 15 16 17 20 20 Por semana a gente vai estar soltando pelo menos dois a três vídeos. Então vai vir muito conteúdo. E inscrever no canal, deixar o like. É muito importante para a gente trazer mais novidades para vocês. Valeu? Tamo junto.